Estamos aqui no condomínio Morada dos Passarinhos, Santa Moura 900, em Curicica. Condomínio com uma bela infraestrutura. Apartamento de dois quartos, 50 metros quadrados. Cinco andares, um elevador por bloco, oito apartamentos por andar, todo ele reformado, apartamentos padrão, né? Dois tipos de planta, planta de quina, planta de meio, muito interessante. O condomínio está sendo todo ele reestruturado com guarda-corpo em blindex, janela em blindex. Sendo modernizado. Muito arborizado, bem cuidado. Área de estacionamento, rampa. Vamos estar vindo aqui na área de estacionamento. Vaga parqueada, não é vaga na estrutura, porém, disponibilidade de uma vaga para cada morador. Nós temos também um estacionamento, ele é um estacionamento opcional, caso a pessoa queira pagar uma pequena taxa de 80 reais para poder estacionar mais um veículo, né? Muito agradável, muito agradável condomínio, muito verde, tipo condomínio-clube. Essa parte que nós vamos mostrar, que é a parte de fundos, que é a parte de lazer do condomínio, né? Não é devassado, é uma área que você fica à vontade, você e sua família, fazer sua recriação. E aqui, vocês estão vendo, é um bar. Esse bar funciona de terça a domingo, servindo almoço, lanche, bebidas em geral. Esse estilo colonial, muito legal. Hoje é uma segunda-feira, ele não está funcionando. Aqui o restante do condomínio. De igual forma, esse bar, ele dá acesso também para a piscina. Então, se você estiver no seu lazer, com sua família na piscina, você também consegue adquirir os produtos do bar, aqui por esse lado, né? Uma bela piscina semiolímpica, tratada, muito bem tratada, guarda-vida, né? Para o lazer da sua família. Vamos caminhando aqui no restante do condomínio. Vou estar mostrando para vocês aqui o salão de festa, né? Um bom salão de festa. Se encontra aqui, na parte administrativa também. Uma bela quadra. Quadra poliesportiva. Dentro dos padrões normais. Essa é a vista panorâmica da área de condomínio. Aqui nós temos um salão. É um salão opcional. Que ele serve para você poder estar confraternizando, né? Com empresa, com família. Uma área mais descojada, com a qual você pode estar participando durante o dia, né? Todo o salão de festa, tanto esse como o outro, ele é equipado com tanque para guardar bebida, freezer, geladeira, churrasqueira, mesas, cadeiras. E esse em particular, ele tem essa tipologia de ser mais para durante o dia, né? O outro é um salão social para aniversário de 15 anos, enfim, uma coisa mais social, né? Aqui é uma pequena praça de encontros. Você pode ver que é muito verde, muito atrativo, muito gostoso, uma área muito interessante. Mais uma tomada da piscina, espetacular piscina. O condomínio aqui é 390 reais, piscina infantil. E aqui você pode notar que é um parquinho para criançada com... Tapete tipo, grama sintética, todo ele bem equipado, um parquinho com muito bom gosto. Para o bebê, a criança, uma metragem todo cercado, grade, muito limpinho, muito gostoso. Para você não ter nenhum trabalho em fazer a condição de seu filho, né? Estar num lugar adequado para a sua recriação. Bom, esse é a Morada dos Passarinhos. Belo empreendimento aqui, colado. A Estrada dos Bandeirantes, Projac. Ele fica aqui numa alça em que você tem acesso ao recreio, né? Pela Estrada dos Bandeirantes. E também pela Barra da Tijuca, pela Estrada da Salvador Allende. BRT. BRT a 200 metros de distância. E hipermercado mundial. Uma localização que você tem vários empreendimentos. Como ele fica aqui nessa região, está voltada para o polo olímpico, né? Ele está sendo muito valorizado em relação aos empreendimentos que estão nessa área. Enfim, valor. Apartamentos aqui eu tenho a 230 mil, a 250 mil, a 280 mil. 230 mil totalmente financiado. Apartamento reformado. Com os critérios da Caixa Econômica de 10% de entrada. Cerca de 23 mil. E com uma renda compatível de 6 mil reais. Logicamente que vai estar tendo que se enquadrar no sistema habitacional. Mas em que aqui você tem uma enorme condição de poder financiar. E uma relação de custo-benefício sobre o apartamento maravilhoso. Está aí. Morar aqui é morar bem. 230 mil apartamentos ou 250 mil apartamento financiado, colado ao recreio. É muito bom. Aqui está mais um empreendimento da MW Carvalho Imóveis.